Dados com o funcionário do Parlamento Unido, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres López, na conferência de imprensa semana. O funcionário do funcionário do Parlamento Nacional, o funcionário do Parlamento Nacional, o terceiro-terrâneo e o recinto do Parlamento Badarrua Nian. Mas o funcionário do Jirac foi infectado com a Covid-19 e foi um isolamento que o governo preparou. Número infectado, dados do Jirac foi 19. Os funcionários do Jirac foi deputados, mas tem que ter deputados validos, mas tem que ter sobressai para o público, nem morrer, mas declarar carrega, mas tem que ter visto os deputados do Jirac foi do Jirac. O Parlamento Nacional realiza o teste-terrastreio da Huluk e a Fulano Abril, no segundo fase e início Fulano Maionê. Além de Né, funcionário no maioria deputado e o Parlamento Nacional, Maximo, na vacina AstraZeneca. Fátima Pereira, Elugayo, Jemén. Fátima Pereira, Elugayo, Jemén. Fátima Pereira, Elugayo, Jemén. Obrigado.